Asociação Tanejoventude Hari Fatim Turismo e Haldéia Sari, Suku Lawala Pós-Amizativo Hermera. Diretor Gestão Mercado no Turismo, Julio Suárez Madeira Hateting. Iniciativa Husi Jovens Hira Hari Turismo Comunitário Hanesan Vaze Ida, onde contribui receita tambanei Husi Jovens Hira atua apoio malu. Asociação Mataire Ida, para que a Abambeirua tenha o plano para o desenvolvimento do município, fatim-se, mas a base de contribuir para o Sambara. E segundo, nós temos o serviço para o Sambara, agora nós vamos preparar a fatim-se. Mas nós temos problemas aqui, fatim-se, fatim-se, mas a história de história de Tualan União, a história de organização de colher, e nós temos problemas com conflitos, mas nós temos que impedir para o desenvolvimento do município. Fatim-se, nós temos que fazer a fatim-se, temos que ter segurança, controlar a malu, o que a gente tem que fazer a fatim-se. Diretor Associação Tanejoventude, Tiago dos Santos Ateting. Hari fatim-turismo, nós temos que fazer a fatim-se, e promover a criatividade da Criatividade. Fatim refere-se a mihalo, é o gabinete da Sociedade Civil Gas, e a fatim-se, e faz-se, nesse caso, A gente tem uma ideia inovativa, participando, promovendo a criatividade e criando serviços para a gente. Se fiz o suco, o suco tomou de Deus até tem. Arifat em turismo, a gente tem que fazer ida para contribuir na transformação mentalidade da sociedade. Não cria paz e o suco. A gente tem que fazer a ida para contribuir para a transformação. A gente tem que fazer o seu carácter, a mentalidade, a sociedade. A gente tem que fazer a atividade. A gente tem que fazer o seu lançamento. A gente tem que fazer o seu produto, a gente tem que fazer o seu produto. A gente tem que fazer o seu produto local, a gente tem que valorizar e dignificar o seu produto local em Timor-Peste, especialmente no município de Armeria. Fati em turismo natural localiza a aldeia Sari-Suku-Lawala, e bebaliza entre o município de Armeria. Além disso, a gente tem que fazer o seu produto local em turismo, a gente tem que fazer o seu produto local em Timor-Peste. A gente tem que fazer o seu produto local em Timor-Peste. A gente tem que fazer o seu produto local em Timor-Peste. Obrigado.